É esse o pixel, tu tá ligado Que isso, é esse também, meu amigo Que beleza, que alegria, que desquei Ó, já tá cavalo, moleque Tavi andando igual cowboy Andando igual cowboy Parece que sentou no touro Parece que sentou no touro Vai começar pelo Facebook Ué, ué De boia de crioulo Pô, o MC Gorila é um poeta Mas vamos que vamos Ele pegou a música Sarará Criou Olha o que ele fez com essa música, velho Vamos que vamos Sim, agradecendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje, pessoal, o sábado é o dia dele, moleca Dá o like, favorito, chante de diva, assistir Que o oface vai começar naquele pique, meu camarada É só uma pistoleira, tranquilo Olha, vamos, uma pistoleira, tranquilo Olha, pesteleco, é campeone Primeiro link, só baixar, cadê, até agulha na testa Foda-se Puxa Ui, uma porrada Não tem limite, você entende? Só pete Só peteleco, irmão Aqui é só peteleco Já falei, não vem de garfo Hoje é dia de sopa Não vem, cara Meu Deus do céu Não vou nem falar nada, meu parceiro Não vem de garfo Hoje é dia de sopa, irmãozão Nem vem que não tem Nem vem de escada Que o incêndio é no porão Hum, quase tô Tô meio varadinho Vamos que vamos Vem o link, só baixar que é de graça, molecada Ó, fechando aquele pique Tudo nosso, nada dele Bagulho enjoado, hein De gesto Não adianta, meu irmão Não adianta De qualquer forma Eu esculacho Só porque tomo Que isso, é hoje? Hum, essa daí Eu falei pra brilhar Era pra brilhar Vem, migão É esse o pixel Tu tá ligado Que isso É esse também, meu amigo Que beleza Que alegria Que des... Que... Pô, você pega Eu ia falar Valeu, galera Gacete lá Like no vídeo Vamos que vamos Que isso É só peteleco Campeão, meu amigo Tudo nosso, nada dele O resto é resto E vice-versa O resto é resto E vice-versa, meu amigo Começamos quente Começamos quente Mirinha chicletinha Porra, meu amigo Quanto que eu vou dar de one tap aí Falei, não De costa o hit has buga Isso é lei do FPS De costa, meu amigo O hit has buga Não tem jeito Não tem jeito Já falei isso pra vocês Não adianta Não adianta Que hoje eu tô baloso demais Irmãozão Hoje eu tô baloso demais Eu adoro quando eles botam Esse servidor Eu tenho solero Tranquilo Não é manito Tranquilo Não passa nada Venga Venga na mesa O segredito O cara tava de cima Meu amigo Aí você tá de brinque Sem botar um chutezinho Aqui Botinha de metal Que isso O cara tá vindo Distribuindo bala Meu amigo Isso não corre Me dá mesmo Só em setembro Amigão Vem devagar Vem devagar Me salvar Me salvaram Muitas gratias Tranquilo Caralho Eu achei que era o nosso time Família Tá bem que vocês chegaram A cavalaria chegou Meu amigo Ah O assalador Um cara interessante Um cara Meio todo mundo Aí Nossa Agora eu ri Tem um alvozão dourado Pumps Tem jeito Nossa Eu tô muito bom Hoje eu tô Hoje eu tô Deus demais Hoje eu tô Corre não Zigueiro Corre Que isso Que isso Eu não tô me reconhecendo Tô sim Pistoleiro Pistoleiro Só bala na boca Boca na bala Tudo nosso Nada deles Nossa Eu preferi ter morrido De perto assim Close the end Complica Eu preferi ter morrido Que tomou um tiro Nos huevos Tranquilo Tomou um tiro Nos huevos Manito Ai 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 Tem hora que dá Aquela bugadinha De hora que a mira Sai da mira Nossa Tomou dois Nossa Mãe do céu Mira tá muito Cavalo Ai Para 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 Calmou Calmou Respira Relaxa Calma o coração Calma o dano Que isso De onde que eu tava tomando esses tiros Família De onde que era isso Velho The Questa Mortal The Questa Cara Puta que pariu Tô acertando mais nada Também Nossa Mirei num Acertei no outro Aquela recuada Aqui Vamos pôr A galera Sué Pecado Vamos pôr Ah Veio o outro Tava uma briga de cego Ali Foi-se Para um lado Foi-se Para o outro 85 67 Pô Servidorzinho gostoso E o HitHash Tá cabuloso Nesse jogo Hoje meu amigo HitHash Tá Deus demais Família Nossa Eu tomei o PTLEA Com o campeão Meu Deus Pistolero Calma Respira um pouco Tamo junto Tu é do nosso Nada de eles Estrifada Que belo tiro No Uh Let's go Boys Uh Meu irmão Tá ruim de matar Nabato Quer pegar o monstro Sacar de FPS Caralho Que que é isso Fredão do céu Quantas one tap Que eu dei nesse jogo Acho que foram todos Two tap Three tap Quarter tap Quarterback Tudo nosso Nada deles Caraca Essa partidinha Ainda bem que eu to gravando Você fala Errou Morreu Parceiro Errou Morreu Vou ajudar Vou ajudar Tá vendo Chego só pra dar uma Tava difícil Porra Caralho O que você tá fazendo Tava difícil A gente ajuda Se tá difícil A gente ajuda Tá ligado Zigão É nós de apocalipse Um abraço pra você Irmão Vem cravadão Aqui Eu vou ficar Com a vencida Ai 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 Nossa Tem uma que te desenha Acho que ela também Ah Até parei pra concentrar Aqui 130 94 Também tamo lindo Hein velho Vamos ganhar com folga Essa hein Vou nem falar muito Não pra não zicar Nossa Fique com de vida Rapidinho Rapidinho Naquele pique Tô concentrado Aqui Porque as balinhas Tão entrando Demais É louco Foi dois Não Ai O time inteiro O time inteiro O time inteiro O pistoleiro Cara Me deu uma queda De qualidade Mas é tudo nosso Confia Puta que pariu Que telinha Não passa Bate aí Pra ficar bonito Brincadeira Não acontece Na verdade Bom trabalho Equipe Que isso Vou nem falar Nada Só dá o like Favorito E vamos que vamos Se gostou Obviamente Esse é o Afez Primeiro link Só clicar e baixar Que é de graça Espero que tenham gostado Esse vídeo Valeu Fui Tudo nosso Nada deles É nós Até cantou Falo mesmo Puta merda Dá um like Cavalo Dá um like Cavalo Dá um like Cavalo Tchau Tchau